Sejam bem-vindos ao Cavaleiro do Morcego, meu nome é Fabio e vamos para a segunda parte da animação Batman o Cavaleiro das Trevas, que adapta o famosíssimo, um dos mais importantes quadrinhos do homem morcego escrito e desenhado pelo Frank Miller com arte final de Clau Jensen e colorização de Lynn Varley. A segunda parte também foi dirigida pelo Jay Oliver contando com o roteiro de Bob Goodman a partir então dos trabalhos do Frank Miller. Na trama basicamente então depois do Batman voltar aí da sua aposentadoria de 10 anos e enfrentar o Duas Caras e o líder da gangue mutante, o homem morcego precisa voltar a lidar com o seu maior inimigo que é o Coringa, que estava catatônico mas retornou quando o homem morcego passou novamente a agir em Gotham City. Por fim, as ações do nosso protagonista também chamam a atenção do governo, que não gosta nada de super-heróis, fazendo com que o presidente dos Estados Unidos peça para sua maior arma viva, o Superman, põe o fim então nas ações do Batman. Vamos começar com os pontos negativos. Na minha resenha da primeira parte eu tinha destacado que eu não gostei muito de como eles suavizaram a questão do jornalismo dentro da revista. É muito importante essa parte para a narrativa e para você ver as críticas que o Frank Miller vai fazendo em relação à sociedade da época. E aqui na segunda parte eles suavizaram ainda mais. Na verdade é quase nulo os momentos que a gente vê realmente ali as reportagens trazendo as informações para nós de uma maneira que seja realmente crítica, que traga tudo aquilo que o quadrinho foi construído com o passar das quatro edições. O jornalismo aqui acaba só sendo uma vertente para você fazer a história andar rapidamente e não necessariamente trazendo todo o impacto que é tal qual a obra original. Isso é uma coisa que eu senti muito à falta aqui. Inclusive quando eles se referenciavam à figura do Superman, que tem todo um passado estranho aqui, tem toda essa associação dele com o governo americano. Você não pode falar sobre o Superman. O Superman faz parte então dessa força para dar um calabouca nos super-heróis. Ao mesmo tempo é usado como arma contra os russos na Guerra Fria. Então você vê todo um simbolismo em relação a como o jornalismo deve se referenciar a este grande personagem da cultura pop. Que na verdade ele é essa grande arma dos Estados Unidos, pelo menos nessa obra. Sem falar em todas as pontuações que você vai vendo em relação ao próprio Batman. E outro aspecto que é muito importante aqui é como o Frank Miller nos quadrinhos constrói a hipocrisia do povo de Gotham City. Da galera que apoia o Batman, por exemplo, mas que também quer acabar com os homossexuais da cidade. Da galera que critica a violência do Batman, mas ao mesmo tempo é ricaça, vive no melhor bairro da cidade. Você vê essa construção das hipocrisias aqui para jogar também na cara do leitor. Como é complicado essas discussões, como existe toda essa falta de noção do público nas discussões que realmente são importantes envolvendo este lado social. É uma coisa totalmente limada. Tem aquele personagem de óculos que aparece mais inclusive para o finalzinho da animação ali. Que está fazendo alguns saques e tudo mais. Que é um personagem, não digo recorrente, mas ele aparece algumas vezes no judiciário dando algumas afirmações absurdas. Quando você vê ele na obra, então levando o carrinho e saqueando as coisas, você vê toda a hipocrisia da sociedade com suas palavras tranquilas. Mas que na verdade é só um maluco aí que também vai roubar, vai matar, vai fazer o diabo a quatro. Não tem nada de bonzinho nessa galera. Então isso me faltou aqui para a obra. E isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de adaptação do Cabral das Trevas, para a gente falar de fidelidade, a gente deveria ver também esse lado. Ver este lado também como algo importante para a obra ser realmente aquilo que é tal qual o seu original. Então isso me faltou fortemente aqui. Isso é algo muito, mas muito relevante para os quadrinhos. A animação acabou dando uma suavizada também no que envolve o relacionamento Batman e Coringa. O relacionamento amoroso dos personagens aqui. O Frank Miller vai forte nesse sentido no quadrinho. Coloca o personagem sendo bem drag. E ao mesmo tempo você vê ali ensinações sexuais bem fortes em relação a tudo isso. Por mais que a animação ainda trate como se fosse um relacionamento amoroso, tanto é que você vê no final da batalha eles indo para o túnel do amor, tal qual os quadrinhos, ainda assim faltou mais o lado sexual da parada. Quando você tem aquele programa de auditório lá com o personagem entrevistando outra gente, não só o Coringa, você vê lá uma pessoa que estuda o sexo, que tem o conhecimento sobre sexo. Isso acabou sendo limado para não ficar tão forte. Existe aquela hipocrisia americana também no sentido que eles gostam muito da violência em si, mas não necessariamente de falar de sexo. Sexo é proibidíssimo, violência pode matar o Diabo a 4 que está valendo. Então na animação a gente vê a violência pegar forte, que também é uma coisa importante no Cavaleiro das Trevas, mas na parte sexual eles dão ali uma limada que envolve o Coringa. É interessante você pensar que é sempre assim. Quando a gente pega os filmes de terror, tipo os slasher, etc., sempre tem o conceito da Final Girl, que é personagem, que não faz sexo, que é toda boazinha, etc., que sempre sobrevive em relação aos outros companheiros que eram malucos, que faziam sexo adoidado, etc. Não tem aquela lógica no filme de terror que se você faz sexo você morre? Então é toda uma construção puritanista ali, né, para você destacar que fazer sexo antes do casamento é errado. Então você tem essas analogias que envolvem realmente o problema do sexo nos Estados Unidos. Mas enfim, eles dão uma suavizada nessa parte que envolve o Coringa, seu relacionamento amoroso, sua percepção amorosa em relação ao Batman. Agora no que tange as partes positivas, eu gostei muito de como a animação acaba trabalhando bem, o que são as lutas, né, isso a galera sabe fazer muito bem e você espera isso ser melhor numa animação quando você vê movimento. E isso é bem feito mesmo, né, tanto é que quando você vê lá o começo do Batman enfrentando o Bruno, é uma batalha que já te enche os olhos, é bem feito o negócio. Por mais que talvez entre um pouquinho na crítica negativa, ao invés de eles se concentrarem ali em trabalhar um pouco mais o peso da batalha final do Batman com o Superman, com tudo que está envolvendo ali, né, com as caixas de texto, narrando e tudo mais, eles focam bastante na ação, né, então às vezes você perde um pouquinho isso. Mas enfim, do que tange a ação, ela é bem feita, né, a galera acaba fazendo um trabalho aqui excepcional e você vê lutas que são realmente grandiosas. Então para quem gosta disso, para quem gosta desse detalhe, acaba sendo algo de encher os olhos. A adaptação do conflito Batman-Superman, ela segue quase parecida com os quadrinhos. Então a gente vê aqui essa perspectiva bem fiel, né, tirando essa questão do jornalismo ali, retratando o personagem. Então não é uma parte que critico. Eu acho que a parte que eu mais gosto do quadrinho é o Batman enfrentando o Coringa. Então eu acho que quando eles dão uma suavizada em alguns pontos ali, para mim não faz muito sentido, você tira um pouco da essência. Mas o que envolve o Batman-Superman, eu acho que acabou sendo uma coisa bem mais fiel, né, ficou realmente bem retratado, tal qual é a obra original. E um dos pontos que eu tenho a destacar aqui, que acaba sendo melhor na animação do que nos quadrinhos, é como eles colocam o Alfred aqui, né. Você vê o Batman e o Alfred conversando, não tanto quanto mais eu gostaria, mas ao mesmo tempo você vê isso sendo retratado um pouco mais bem feito aqui na animação do que necessariamente no quadrinho. No quadrinho o Frank Miller sempre despreza o Alfred, né, é uma coisa bizarra. Mas aqui você vê o Alfred se importando com o Batman, você vê aquele momento onde ele está quase destruindo a mansão Wayne, quase morrendo de ataque cardíaco, ele acaba vendo as fotos da família Wayne, você vê o sentimento aqui do Alfred, pelo menos tem essa retratação, né. O Alfred vai morrer aqui, então pelo menos temos que dar um pouco mais de significado para o final dele, né, e não simplesmente jogar o cara fora da mansão Wayne e morrendo sem mais nenhum detalhe, né. Então eu acho isso muito bizarro no quadrinho, pelo menos na animação eles conseguiram dar uma contornada e colocar um pouco mais ali de substância para o personagem. E além do mais, no final, quando a gente vê o Batman, a Carrie, os bandidos lá todos sendo treinados pelo Batman, o Arqueiro Verde aparecendo, eu acho que foi construindo um pouco mais com substância naquele momento, né. No quadrinho a passagem é bem rápida para terminar o Cavaleiro das Trevas. Aqui você vê um pouco mais de foco, eles conversando, pensando no futuro e assim vai indo. Então acaba sendo um pouquinho mais construído aqui esse trabalho na animação do que necessariamente nos quadrinhos. Então é um ponto positivo acima do que a sua obra original. Então essa segunda parte da adaptação aqui de Cavaleiro das Trevas tem as suas virtudes em relação ao que envolve os quadrinhos. Eu acho que realmente eles conseguem melhorar algumas partes, mas eu acho que faltou outros momentos que eram muito mais vitais no que envolve a obra original para você retratar, para você trazer realmente o que é o significado do Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas não é só o Batman porradeiro quebrando todo mundo na porrada. Não é isso. Isso não é a essência do quadrinho. É você trabalhar o momento político que envolve aquela época. É gritante, tá? Antes que você venha falar para mim, mas porra, política e quadrinhos, não sei o quê. Pô, tem um presidente dos Estados Unidos lá, meus amigos. Não tenho o que falar que não é político esse quadrinho. O Frank Miller trabalha diretamente isso. Então não tem o que discutir. Então faltou esses elementos importantes da hipocrisia de Gotham City, faltou elementos que envolvem então as discussões de jornalismo, envolvendo Batman, Superman, etc. Realmente isso tira um peso um pouco da animação do que envolve o trabalho e adaptação. Mas não é uma adaptação ruim. É uma adaptação que tem suas virtudes. Eu gosto do trabalho feito aqui. Gosto também do trabalho de dublagem que envolve os personagens. Já citei na primeira parte, não queria continuar aqui me alongando nesse sentido. Mas ver o Peter Willers fazer o trabalho aqui de dublagem no Batman ficou fantástico. O Michael Emerson, que faz o Coringa, que é a do Lost lá também. É muito bom. Fez um trabalho muito legal com o Coringa. Eu acho muito divertido aquele momento quando o Batman joga o batarangue... Divertido entre aspas, né? Quando o Batman joga o batarangue no Coringa, o Coringa grita, você está maluco? Eu sempre rio nessa parte. O Coringa falando para alguém que está maluco, né? Brigando que o cara está maluco. Não faz sentido isso, mas ao mesmo tempo faz sentido o Coringa falar isso. Então eu acho muito engraçado. Então é bem feito o trabalho aqui. É muito bem feito. Mas faltavam os detalhezinhos para deixar perfeito toda esta obra. Mas é isso. Minhas considerações são essas. Então é uma boa adaptação do que envolve uma obra fantástica do Batman. É uma das mais importantes. Se suaviza aqui algumas partes que são essenciais, mas ao mesmo tempo retrata alguns outros elementos que são importantes aqui e dá uma melhorada em outros aspectos de construção de personagens. Isso é uma virtude da animação. Quero saber o que você acha, então, na segunda parte. O que você tem para trazer de positivo ou negativo mesmo. Quero saber de você. Aproveita e deixa o morceguinho para se perguntar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se diagnosticar nos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.